Se você for pular na frente, mano, eu vou andar no meio dos dois aqui, ó Olha que rachinha épico, mano Todo mundo junto, velho, na bagaceira, ó O doido atrás Como que vamos, né, mano? Ó Aí, velho, puta comandão, rapaziada Tamo junto, ó, o carro velho na frente O amarelo atrás e a polícia, mano O amarelo tá vindo fulano bem, né, ó Salve, salve, rapaziada Eu sou o Alemão Esse é o canal Quilometra dos Brothers E esse é o My Summer Car, né, galera? Como eu disse aí, ó Eu levei a... Primeira coisa, né? Eu levei a nossa... Acosito aí pra dar uma, né, mano? Pra dar uma limpada, né, velho? Eu até ia pedir a textura do Lous Porém, né, no formato que ele me mandou É, não tava aceitando no meu índice Aí eu acabei instalando tudo E deixei ela do jeito Aí tirei os adesivos e dei uma claiadinha, né? Tá dando uma limpadinha em algumas coisas ainda e tal Mas tá valendo, tá bom, né, mano? E o nosso carro está pronto, rapaziada Aí, ó O bichão tá pronto O Lous falou que ele tá forte, mano Eu não vou nem mexer em regulagem Vamos lá passar na vistoria, né, mano? Metei aquele quebra aí, ó Que o Ronaldinho me deu, né, mano? Me deu um contato bom aí de quebra de vistoria Então, meus brothers Bora lá, né, mano? Passar esse carro na vistoria E vamos testar ele, né, no rachinha maroto, né, mano? Com os doidos Primeiro a gente faz a vistoria Preciso fazer a parte interna aqui, ó Me dá a dica aí vocês, mano Se vocês querem preto Branco Né, mano? Eu acho que branquinho vai ficar Branquinho não vai ficar legal, não Agora dá pra deixar os bancos pretos E o volante Os bancos brancos É o bege É mais um begezinho Tipo, né, mano? Um begezinho mais bonito, né? Caramelo, entendeu? Ou A gente deixa ela pretinha por dentro E aqui a gente dá uma mudadinha também, ó Olha aí que eu deixei ela toda, né, mano? Toda na cor da lataria do carro Beleza, beleza? Então vamos que vamos Vamos ver qual que foi esse Essa Construção aí, mano Vamos ver se o carro tá bom, né, velho? Vamos ver se não faltou apertar nada, né, mano? Porque aí Ó A luz do motor tá acendendo, mano É por causa do É por causa do afogador, ó Não é? Ô, luz Ô, luz Tá estranho, hein, mano? Puta, tava engatado o carro aqui, ó Eu, mano Eu tava com a embrega apertada Agora apagou, ó Beleza, né, mano? Então vamos que vamos, né? Ó, acendeu de novo, hein, mano? Vamos dar uma olhada aqui no que tá acontecendo, velho? Vamos ver se tem óleo, né, mano? Ou se tá vazando algum fluido, né, mano? Ele deixou óleo aqui também, né? Mas a luz do motor tá acendendo, hein, luz Eu acho que esse carro vai ter que ser refeito, meu brother Vamos ver aqui, ó Mano, não tinha óleo nenhum, mano Eu acho, cara Que você esqueceu de apertar algum parafuso, mano Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos descobrir aí, ó Tá vendo que ele tá enchendo, mano? Porém Acabou o óleo, quer ver? Acabou Eu acho que tá vazando o óleo, mano Eu acho que você esqueceu de apertar o parafuso do cárter, velho Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Bom, vamos até o teimão lá Vamos ver se dá tempo A luz apagou Ô, luz Que mina, hein, mano? Acabei de pegar o save, hein, mano? Dei, fechei Vamos ver se tá vazando o óleo, né, rapaziada? Porque aí a gente já descobre Eu acho que o problema era só um pouco de óleo Mas aí a gente vai até o teimão Puta, a sede também tá daquele jeito, né, mano? Vamos jogar um pouco ligado aí Ó lá Acendeu a luz do óleo de novo, mano Então quer dizer, brothers Que, mano, estamos com um vazamento de óleo, velho Eu vou colocar o carro pra dentro Vamos ver de onde tá vazando esse óleo aí, né, mano? Só uma olhada no parafuso do cárter, né, velho? Porque é o seguinte Às vezes ele esqueceu só de apertar o parafuso do cárter aqui, ó Chave 13, né, mano? Vamos ver Se tiver desapertado, mano Aí é por isso, é mesmo É, não tem jeito, né, velho? Aí vazou o óleo mesmo Aí nós vamos ter que ir até Aí nós vamos ter que ir até Até o teimão lá buscar o óleo, né, mano? É aquilo, né? Vamos que vamos Agora, onde o Lous colocou a caixinha de ferramentas Aqui, ó Normal, rapaziada Acontece, né, mano? São Tem os que acontecem aí Faz parte Vou pegar a chave 13 aqui, ó Descobrido só agora, né, mano? Ó, não Tava apertada, mano Tava apertada O óleo tá indo embora, meus brothers De algum jeito O óleo tá vazando, mano Ou não era óleo, né, mano? Será que a gente não tem mais outro óleo aqui, né? Não tem, ó Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou até a cidade Pra nossa Raipo Gicona, né, mano? Vou comprar um óleo E a gente volta aí a milhão Pra Pra tá aí, ó É, vendo se é Problema aí O vazamento Tá com vazamento, né, mano? Ou se tem alguma coisa aí Que ficou desapertada Beleza, beleza? Vou fazer um passe de mágica aqui Vou e volto Bom, tamo aqui no teimão, né, mano? Você vai logo dois, mano Vou levar logo dois Porque é daquele jeito, né, rapaziada? A gente não sabe O que aconteceu, né, mano? Faz parte, né? O carro tá sem... Tá recém montado, né, mano? E a gente Como vai fazer o caminho mesmo do... Vamos dar cutucada nos caras aqui, ó A gente já vai com emoção, né, mano? Olha aí Mas olha aí Mano Quem salvou a gente foi o carro velho, brother O busão ia dar na lata, mano Vocês repararam aí? Os vidros estão limpinhos, né, meus brothers? Limpamos os vidros Eita, pão Ô, mano Vocês são muito troll, velho Os vidros estão limpinhos, né, mano? Aí, ó Tirei as marcas, né, de vidro, mano Aí, vamos ver se é o cara mesmo, então, mano Pô, sinto, né, mano? Porque eu não quero morrer Vou pra morrer que morram eles, né, mano? Então, tem aquela polida nos vidros, mano Tá ligado? Pra o carro ficar melhor Já que a gente vai levar o óleo aí Vamos rachando, né? Vamos tirando rachinha, maroto O busão já passou mesmo Ui, segura, segura Fota, demônio E vamos aqui, vamos Vamos ver o que tá pegando com o Satsuma, né, mano? Porque, pô Aí não dá, né, mano? O carro tá sem montado Não tava vazando óleo pelo... Pelo cárter, né, mano? Vamos descobrir aí porquê O carro tava sem óleo, né, velho? A luz do motor acendeu Ele acabou de me passar o save, né, rapaziada? Então, a luz do motor acendeu A gente tem que tá sempre ligado ali Então, ó, já fica de alerta pra vocês A luz do motor acende, mano Para o carro e olha o que tá acontecendo Porque alguma coisa tem, mano Entendeu? Hoje eu não vou te trollar, meu brother Hoje eu vou de boa e eu vou na moral, mano Mano, só de ter acabado com esse slag, velho Já me deu, mano Vocês não tão ligado Vocês deu uma tranquilidade imensa, mano Falou, brother Posso acelerar aqui porque ele vai meter marcha, mano Ó lá Ai, vai, vai, volta Ui E aquela finosa, mano Eu acho que ele ficou, não Ficou nada Tava vindo a milhão, mano Ó Bateu Nossa Tá, mano Se liga a altura que o carro Que o carro dos humanos não foram, velho Mano Ele bateu, velho Mas bateu de um jeito, mano Olha ali Olha pra onde foi Onde foi parar o carro vermelho, mano Eu não sei como ele não morreu, velho Ó, o cara do carro vermelho deve estar morto, né, mano É, louco Pulou muito alto, mano Não, tá morto nada Ó, vamos atrás do louco Vamos atrás da amarelinha Amarelinha do carro velho, né, mano Mas o carro O cara do carro amarelo já era, mano Se bem que ele passou que nem uma bala, né Não vai dar pra pegar ele, não Vamos lá pra casa Vamos levar esse óleo aí E vamos ver o que tá pegando, né, mano O nosso Tatsuma aqui, mano Acabou de sair da concessionária, né, velho Olha o pão do quinta Vamos que vamos Ai, ai, ai Sai, não entra, não Nossa, mano Ô, esse cara é muito troll, velho Esse cara é muito troll, mano Mano, sexta-feira, brother Sexta-feira no jogo Sexta-feira na vida real O barato tá louco, né, mano Mas vamos que vamos Puta, cara Acabou a gasolina, rapaziada Vai vendo, mano Nossa, a bruxa tá soltando Puta, acabou a nossa gasosa, mano Puta, acabou a nossa gasosa, mano A gente dá um jeitinho Que é daquele jeito Vamos que vamos, né, mano Será que não dá nem pra pegar o busão aqui, né, mano? Ó, ele ficou ali na frente estancado, mano Vamos que vamos Já do jeito é aqui, né, mano A gente veio Pegar o nosso super truck, né, velho Vamos resgatar a vãzinha, mano Levar ela pra lá Tomara que esteja tudo bem Ali no caminho, né, mano Como vocês podem ver também Os vidros do caminhão, ó Também estão Polidos, né, meus brothers Ó Ficou que ficou show de bola, né, mano O caminhão tá me trolando, velho Ó Agora sim Pô, ainda bem que o Louzo não levou o caminhão pra casa, né, mano Como é uma missão de resgate, né, mano Vamos ativar aí, ó Eita, nós Tô falando, a bruxa tá solta, brothers A bruxa tá solta, mano A bruxa tá solta, mano É sexta-feira Muito cuidado quando vocês saem sexta-feira de casa, meus brothers Muito cuidado, mano Porque aí, ó Dá pra ver que o bagulho é louco, né, mano Velho, o jogo não dá um lag, mano É muito bom É muito gostoso jogar esse jogo Tem lag, mano Cês não tão ligado Quando você grava Assim, ó O FPS cai muito, né, mano Chega a ser exagerado o quanto Ó o nosso Controlar ele de novo aqui, ó Vou nada, né, mano Cê é louco Aqui vai pra vala Então, o FPS, ele cai muito, né, mano É... Quando você começa a gravar E aí, fica essa questão de lags aí, ó Vou dar uma olhada no volante também Porque eu não olhei, né, mano Como eu já disse O Lous, ele pilota no teclado Então, ele provavelmente teve que Tá pegando alguma coisa aí, né No caminho Ele deve ter tido que usar a vanzinha e tal A vanzinha tá até sem gasolina, né, mano E é daquele jeito Ah, mano Cê bateu na vanzinha não, né Vou dar uma pancada em você, velho, ó Tchau, tchau Ó Ficou um pouquinho distante Mas tá bom, né Dá pra ir Vamos levar ela assim, né, mano Se vai na pura calma A bruxa tá solta, né, mano Vamos descer aqui pra marcha baixa, né Ah, essa porta ficou aberta, né, mano Cê é louco Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Já vou olhar a água também Porque eu não sei o que aconteceu Se o carro tá sem óleo nenhum Vamos ver o que dá Mas eu acho que ele vai encher e vai esvaziar Se ele encher esvaziar A gente vai fazer o seguinte Eu já vou passar na inspeção Porque vai ter óleo pra chegar lá Porque vai ter óleo pra chegar lá Porém, mano A gente vai fazer um teste Eu vou deixar um pouco Enquanto eu vejo a água Aí depois a gente vem e dá um confere no óleo Porque o parafuso tava fechado, né, brother? Faltava, mano, zero seco de óleo, velho Ó, pelo jeito que tá picando, né? Vamos dar uma olhada na água, mano Não vou fechar ainda o negócio do óleo Porque eu quero ver se não tá vazando Entendeu, rapaziada? A água tá de boa, né, mano? Agora a gente pega o óleo de novo, ó Dá mais uma testadinha aqui, ó O óleo tá de boa Beleza, né, mano? Vou deixar as coisas aí Vamos lá na vistoria Passar a vistoria aí com o carburador, né? E depois a gente tenta tirar um rachinha, né, mano? Vamos ver o que que dá Vamos ver o que aconteceu Eu acho que era só o óleo mesmo Que tá essa quebra aí Irmão, é o seguinte, eu vi É a sua indicação do Ronaldinho, mano Já vou fazer essa quebra de vistoria aí, meu brother Ligado, foi o Ronaldinho que me mandou, mano E aí ele falou pra falar com você aí, tá ligado? Se dá aí, um jeitinho aí Eu tô ligado que o carro tá Tem uns negócios irregulares aí, né, mano? Vou até arrancar esse bagulho aqui, ó Bate muito não que tá vazando o óleo, viu, meu brother? Ô, 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 Lousa Descobri agora o problema, mano O filtro de óleo tava solto, tio Cê tá de sacanagem comigo, né, mano? Acabei de descolar o problema aqui, meu brother Você é um troll, mano Você é um troll, troço Ô, Lousa É, o carro não passou, né, mano? Porém Peraí, que jeitinho que tem pra nós fazer E aí, mano? E aí, como é que fica, né, velho? Pô, tá, mano Por causa, ó, do triângulo Do escapamento E dos pneus, né, mano? Beleza, meu brother? Eu vou trocar a ideia com o Ronaldinho E eu vejo aí Como é que a gente faz essa quebra aí, beleza? Beleza? Como que vamos? Como na moral? Ó, a luz do motor não acendeu de novo não, né? Eu não vi Eu não reparei dessa vez Vamos ver aí qual que é Vamos comprar esse bagulho aí, né, mano? E aí, meu brother? Ligado, hein, mano? Fica ativar os contatos, né, rapaziada? Cês tão ligado, né, mano? Fica ali, irmão Valeu, hein? O cara cobrou aí, ó De propina, dois contos E agora vamos ver Se a gente tira um rachinha maroto, né, mano? Os caras já tão até saindo Eu vou acelerar o processo aqui, ó Como que vamos? Eles tão passando até ali, ó Já esquentou um pouco, né, mano? Vamos testar nosso carro, né, mano? O carro tava dando uns pipocos, né, velho? Eu acho que era por causa da falta do óleo, né, mano? Porém, não tem como regular ele Sem o reloginho, né, mano? Right Fica! O carro tava dando uns pipocos, né E aí O Buzão Mano, ô busão No Freud, mano Tô falando que a bruxa tá solta, né, mano Vamos aqui, mano O busão vai dar atrapalhadinha, né Porque, lógico, ele vai bater no busão, né, mano Estamos sem nitro e sem regulagem, né, rapaziada Vamos que vamos, vamos ver qual que é Que o motor não acendeu mais, ó Mas o foco agora é a outra coisa É a surpresinha, né, mano Como eu disse, ele ia regular o carro E eu ia dar um toquezinho final, né, mano Eu ia dar aquele tapinha de leve, né, meus brothers E o tapinha de leve, mano Tá aqui, no acelerador, né, mano Então, vamos que vamos Esse aí não vai dar nem pro cheiro, rapaziada Eu quero o que tá vindo lá atrás, ó E aí, vamos, brother Anda com essa joça, né, mano E aí, vai rodar Rodou Vixe, mano Ota, ainda matou a gente, velho E aí, mano, o negócio é o seguinte, mano Tamo aqui, ó O Satozuma tá esquentando lá E agora nós vamos tirar um rastinha Com Esse cara mesmo, né, mano E aí, bora Bora ligar esse carro aí, mano Eu quero o carro velho junto também, ó E aí, filhão Vamos junto O cara tem que sair junto, né, mano Olha aí, ó O outro já vai ligar o carro E aí Só propaganda, mano Foda mesmo Bora pro nosso carro ali Pra os caras não amassarem tudo O busão acabou de passar, né, mano Puta, velho Passou rindo, né Pegou os caras voltando, mano Mas tá bom Vamos aqui Se pá, dá pra pegar nós novo Se pá, vamos pegar todo mundo junto De novo, né, mano Ó Quando os caras saem junto assim É legal, mano É só ninguém se perder no caminho, né Ou eles não ficarem se batendo, né, mano Aí, ó Aí dá Aí dá bom, né, mano Aí dá bom Que é todo mundo junto, mano Aí dá pra não ter aquele comandinho maroto no caminho, né, mano O Tatsuma tá com o pneu zoado, né, mano Que é aquele pneu que a gente pega na inspeção Na casa assombrada, mano Então, velhão É na pura sorte, né, mano Chega uma hora que o pneu não dá conta O carro fica bobão, né, mano Mas vamos pra uma rachinha, né, meus brothers Tomara que os caras não se enrosquem ali, né Outro carro tá dando uns pipocos, mano Olha que bonito Todo mundo junto Aí é legal, né, mano Vou entrar no meio deles Vou deixar um atrás de mim E um na frente, mano Vou evitar essas rampadas, né Então vai ficar um atrás e um na frente Aí, ó E vamos que vamos, né, mano Vamos entrar pra não tá vindo ninguém Bora, né, mano Aí o seu rachinha Rachinha vai ser gostoso, mano, ó O velho atrás O amarelo na frente, né, mano A gente tem que dar uma diminuidinha Senão o carro voa, né, mano Vai, caminhão Vai Aquela lambida É o caminhãozinho de novo, né, mano A gente adora dar umas lambidas, né, velho Aqui a gente tem que diminuir bem, mano Por causa do pneu, velho Esse pneu aqui não ajuda pra fazer curva, mano Só tem que diminuir muito, velho Tenho que pegar ele na reta, mano Puta, ele vai rodar, mano Rodou Puta, mano Ela rodou, velho Vamos ver se o carro velho vem, né Puta, o rachinha tava gostoso, hein, mano Que viado, velho É, rapaziada, o carro velho não veio Vamos lá trocar o pneu do carro, né, mano E a gente encerra o vídeo Ó Ah, não acredito, mano Não acredito que eu perdi o controle aqui na curva, velho Alguém, alguém se perdeu também, mano Você viu ali? Vou soltar o cinto aqui, velho Mano, eu não acredito, brother Olha, mano Quem foi que se perdeu? Puta, foi o carro velho A mesma coisa, né, mano E aí, brother Você tá bem, mano? Nossa, ele morreu, mano Porra, a bruxa tá solta, rapaziada Tá naquele jeito Eu vou soltar o save pra vocês, né, mano Sim, mano O carrinho ficou forte Porém, mano Eu vou trocar esses pneus aqui E aí a gente faz um racha Né, de acordo aí Né, mano Um racha aqui vale a pena Porque, velho Nossa, mano Brother, sexta-feira, mano Sexta-feira é a gente ficar em casa, mano Ó Tudo isso, cara Vamos tirar o carro dele daqui Pelo menos, né, mano Aí, filhão Me ajuda aí, né, mano Não sei que você tá tudo amassado aí dentro Pra a polícia chegar, né, mano Porque todo mundo acabou acidentado, né, velho É aquilo Enquanto isso, eu mando aqueles salves marotos, né Nessa cena trágica aí Triste, mano É triste É triste, mas, mano Fazer o quê? Aí o cara descendo, velho Isso é louco, mano Faz parte, né, rapaziada É a vida A vida de rachador É Hoje o episódio foi louco, né, mano O episódio vai ficar grande Porém, né, mano Vai ficar um episódio legal aí Tomara que vocês tenham gostado, né, mano E vamos aqui Pro salves marotos Deixa eu pausar os vídeos Senão Ele não vai, né, mano Ele não carrega E o salvão vai Pro meus brothers, né Pro Emerson Pro, né Pro Levi Pro L Pro Chicão É Pro Francisco Pereira aí, mano Que curtiu as câmeras Pro Rafael Gamer Pro Fortex João Otávio Robner Marques Evolution Francisco Pereira Rafael Cardoso Carlos Gamer Eduardo Beatrux Cupin Nerd Samuel JH Matheus Sanches Mano Pro Luiz 007 E pro Arthur São PC Aquele salve pra vocês Meus brothers Eu vou ficando por aqui Enquanto a polícia não chega, né, mano Eu tô com a sede alta Porém, né, mano Vamos dar uma assistência Pros caras aí E o Satsuma ali, ó Sai, 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 sai Olha, mano O Satsuma ali Tá daquele jeito Velho Ó, a mãozinha da tia Tá andando mais Que a nossa, hein, mano Obrigado, galera Eu fui, mano Ó Você é louco, mano Tá andando mais Tá andando mais